Bom dia! Bem-vindo ao primeiro vídeo do primeiro dia na Serra da Canastra. Eu saí de São Paulo aqui depois que eu terminei meu trabalho, já peguei a estrada aí, já caí aí na estrada, já fui dormir já no Campo Capitólio. Chegando lá, com fome, abri uma latinha aí pra comemorar. Saúde! Canastra, tá aí, saúde! E fiz um lanche, já acordei no outro dia, fiz a apresentação do Campo Capitólio. Se você não assistiu, linka aqui, ó. Que tão bom, né? Quem não tem um maçalinho, tem um maçalinho. Linka aqui, ó, pra apresentação do Campo. Fui encontrar com o pessoal que já tava me esperando na marina, ali na pertinho da ponte. E de lá já caímos pra dentro da represa. Segue aí, já é o que você vai ver a gente aí dentro da represa, dentro da lanchinha, indo fazer as visitas do Canyons e nas cachoeiras. Bora lá! Passeio de lancha, hein! Vamos aí, tamo junto! Vamos aí! Vamos lá! Vamos lá! E aí Aí, olha! Vai, Tomara! Vamos lá! Como é que é que eu estou, hein? Essa é a Cachoeira da Lagoa Azul, essa dá acesso pela estrada lá em cima. Pegando aqui embaixo, tem até um bairro flutuante. Olha o que é de peixe aqui. A Cachoeira da Lagoa Azul, essa é a Cachoeira da Lagoa Azul. A Cachoeira da Lagoa Azul. A Cachoeira da Lagoa Azul. Toda a outra vez que eu vim aqui, a pessoa não entrou não. Vale dos Tucanos. O pessoal não entra mais é por causa da altura da água, né? É, tem muito galho, muita coisa aí, a gente não consegue ter acesso para o final. Quando está cheio, isso aqui fica caltuando. Não está vendo uma divisa mais ou menos da marca escura com a clara? Tem a vegetação, né? Puta, mas tem que chover muito para encher essa represa, para chegar nessa altura. A menina do camping estava falando para mim que a chuva que deu esses últimos dias subiu 7 centímetros, mas abriram as comportas? É, porque não para, tem mais 5 cozinhas abaixo dessa, que depende dessa árvore. Ah, entendi. É por causa desse tipo de tronco, assim, né? Olha, está vendo como tem topo? Nossa! É um perigo, só. Passou sem ver. Pega na embarcação, fodeu, né? Como é que está com a menina na garupa, né, mano? É, tem que fazer um... É quase que nem andar de moto, né, mano? Fazer uma graça. Fazer uma graça. Pessoal, vou parar aqui para a gente nadar, aproveitar aqui um pouco, porque provavelmente nos químicos a gente não vai conseguir parar, porque vai estar super lotado. Mas de toda forma, vou passar lá com vocês. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto